Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada. Meus amigos, estou aqui, minhas amigas, para trazer para vocês um vídeo com o Haddad que você dificilmente já deve ter visto. Na negociação da dívida de Minas Gerais com o governo federal, o Zema não participa e ainda busca atrapalhar. Isso fez com que o Haddad perdesse a paciência com o bolsonarista Zema e mandasse uma bronca espetacular para cima do cara. Vamos fazer o seguinte? Antes de irmos a esse trecho de uma fala do Haddad, de uma entrevista, ele detonando o Zema, eu gostaria de pedir a você, mete o dedo no like, deixe o seu comentário para o Zema e, por gentileza, vale muito a pena a gente passar adiante. Vamos ao que disse o Haddad? Vocês vão ficar surpresos. Vamos lá! O presidente Pacheco me convidou para essa reunião hoje pela manhã ou ontem e nós vamos tratar da questão de Minas Gerais. O presidente Pacheco está muito preocupado com a situação de Minas, porque só para vocês terem uma ideia, dos R$ 160 bilhões que Minas deve, um terço da dívida foi contraída durante o governo do Zema. E, inexplicabilmente, o Zema, ao invés de se aliar ao presidente Pacheco para resolver o problema, ataca nas redes sociais e na imprensa alguém que foi o único mineiro com autoridade a tomar providências em relação a isso. Então, na minha opinião, o governador Zema não ajuda com esse tipo de conduta. Ele ficou cinco anos, inclusive quatro com um aliado no Planalto, podendo fazer alguma coisa por Minas. E tudo o que ele fez foi endividar Minas. A dívida saiu de pouco mais de R$ 100 bilhões para R$ 160 bilhões. Agora, o que eu quero tranquilizar ao governador Zema é que ele está lidando com pessoas sérias, tanto no Ministério da Fazenda quanto na presidência do Congresso Nacional. E que se ele estiver de exposição, nós vamos construir juntos uma solução para Minas, que não é simples, envolve várias questões jurídicas, envolve o pacto federativo, mas ninguém mais do que o presidente Lula sabe da importância de Minas para o Brasil, sabe da relação que ele tem com Minas Gerais. Então, aqui fica o apelo para que o governador Zema adote uma posição mais construtiva, menos conflitiva com o presidente do Congresso Nacional. Quem é afinal vai deliberar sobre o tema, porque qualquer que seja o acordo vai ter que passar pelo Senado Federal. E a pior coisa que ele pode fazer, não tendo feito nada durante cinco anos, é agredir aquele que vai pautar o acordo que for fechado com a Fazenda Nacional e com o governo federal. Então, fica aqui o apelo. Não é hora de ficar batendo boca, fazendo graça na imprensa. É hora de sentar com técnicos. Solução técnica não é simples. A dívida durante o período do Zema subiu de 100% e 60%. Ele praticamente governou com recursos federais, o Estado de Minas, e ele deveria adotar uma posição respeitosa e construtiva com o Congresso Nacional. Ministro, nesse momento, qual é a situação, então, dessa proposta, dessa solução? Como é que está o andamento disso? Ela está sendo analisada, ela foi me entregue tem poucos dias. Foi antes da viagem para a COP. Ela foi entregue para o presidente Lula, que me repassou. Existe um problema que nós temos que averiguar em relação aos acionistas minoritários das companhias que são controladas pelo governo de Minas. Nós temos que estudar com muita cautela isso, para não gerar um passivo, para não cometer nenhuma irresponsabilidade, fazer as coisas de acordo com a lei, de maneira a preservar também o erário público de possíveis demandas. Nós temos que fazer um processo de avaliação desses ativos, de como nós vamos recepcioná-los no plano federal para abater da dívida, que é de 160 bilhões. Tudo isso vai ser feito com cuidado. Nós já havíamos combinado com o vice-governador, porque o governador não participou da reunião que tratou desse assunto, nós já havíamos discutido com o vice-governador de Minas que nós íamos pedir até 31 de março do ano que vem um prazo para a justiça para que Minas continuasse não pagando a dívida. Ou seja, dando um benefício adicional do previsto em lei para Minas. E o que a gente recebe em troca é um desaforo? Não faz sentido isso. Minas é muito querida em Brasília. É um estado muito querido aqui, pelo governo federal. Nós não vamos confundir uma coisa com a outra. A questão política ideológica não tem nada a ver com o nosso pacto federativo em proveito dos estados que estão precisando de um aceno federal. E eu nunca me recusei a receber os governadores que estão com dívidas muito elevadas. Nem em Minas. Agora, eu conversei com o vice-governador de Minas. Com o governador, eu nunca tive a oportunidade de conversar. A não ser quando ele veio cobrar a restituição do dinheiro que o Bolsonaro tinha tomado dele. Dos combustíveis. Aí ele sentou comigo. Ou seja, para receber, ele veio sentar comigo. Para discutir uma solução para a dívida. Um terço da qual, feita por ele, ele não senta comigo. Eu fico sabendo pelo jornal que ele agride o presidente do Congresso Nacional. Isso não é construtivo. Isso não é bom. Nós vamos prorrogar até 31 de março, conforme eu afiancei para o vice-governador, o prazo para ver se nesse período do primeiro trimestre, desde já trabalhando, a gente encontra uma solução. O senhor teve esse encontro com o Rodrigo Pacheco, tem alguns temas da economia que são importantes no Congresso. Por exemplo, o LDO, a reforma tributária, também o projeto das Betes. Os senhores conversaram sobre isso? Alguma expectativa de votação? Na saída do encontro, nós sentamos e discutimos esses temas. O presidente Pacheco me disse com todas as letras, estou aqui na presença do Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, que ouviu. Nem que eu tenha que convocar sessões extraordinárias do Senado Federal, nós não vamos deixar de avaliar as propostas que o governo encaminhou, já há bastante tempo, para o Congresso Nacional. Então, tudo vai ser, se depender do governo e do presidente do Congresso, não depende só de nós, mas se depender de nós, tudo isso vai ser avaliado pelo Congresso Nacional. O senhor é uma prioridade nesse momento? Não, tudo é prioridade. Tudo que você falou é necessário para fechar o orçamento no ano que vem. Tudo isso foi encaminhado dia 31 de agosto. Não foi encaminhado ontem, está desde 31 de agosto. Qual que traz a maior preocupação nesse momento? Eu estou muito confiante, porque o Congresso vai avaliar todas as medidas e sabe da importância de a gente buscar o equilíbrio das contas públicas. E quem fala do prazo pessoal? O prazo é o regimental, nós temos aí até o recesso para votar tudo, não tem? E o ano, assim, a última lei a ser aprovada é justamente o orçamento. Por quê? O orçamento, para você votar o orçamento, você precisa saber quanto que você vai ter de arrecadação desses setores que não pagam imposto. Você precisa saber quanto que os setores que não pagam imposto vão passar a pagar, para daí poder fechar o orçamento, como a gente encaminhou para o Congresso, ou quais alterações que o Congresso entender pertinentes. Tá bom? Obrigado, gente. Bem, meus amigas, minhas amigas, eu aposto que você nunca viu o Haddad tão irritado desta forma. Um sermão no governador de Minas, que é um bolsonarista idiota, que fica usando a questão política para atrapalhar o Estado de Minas Gerais. Ao invés de estar junto com o governo federal para resolver a questão da dívida, lembrando que no governo federal do Bolsonaro, ele governou Minas com o dinheiro da população brasileira como todo, ou seja, sem pagar a dívida do Estado com o governo federal. O Haddad se irritou e soltou a bronca de forma sensacional para cima do bolsonarista. Gente, gostou dessa informação? Se gostou, não esquece, não. Desce o dedo no like, deixa seu comentário e passa muito adiante. O Brasil precisa saber o que é que o Zema está fazendo para atrapalhar Minas Gerais e o Brasil. Obrigado a todos vocês. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou nas nossas lives diárias. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Tchau.